Música 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 E é por causa dessa alegria que nós viemos essa noite para adorar ao Senhor. Vim para adorar, vim para aportar. Música Música Amém Amém Vim para adorar-te, vim para aportar-te, vim para dizer que é seu Deus. É totalmente amável, totalmente indigno, tão maravilhoso, vai adorar-te. Música 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 E é Deus, nós devemos toda a honra, toda a glória, porque Ele é santo, Ele é poderoso. Santo, santo, poderoso, digno ao que há de vir a voz que nós vamos cantar. Música 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 A pessoa é dedicada a um aqui presente, Senhor. Tu conhece os nossos corações, os nossos desejos, os nossos anseios, Senhor. As nossas dificuldades. O Senhor pode sair da frente, da esperança, dando tranquilidade para aqueles que estão ansiosos. Tudo que nós precisamos, dando paz, para que nós possamos confiar e esperar somente a ti, Senhor. Obrigado pelo que o Senhor nos escolheu. Obrigado pelo privilégio de ser chamado Filhos de Deus, Senhor. Obrigado pelo teu sacrifício, alemão-nos. Louvado seja o teu nome, eis teus pés, nome de Jesus, está bem. Os irmãos podem se acertar. Dando sequência ao nosso culto, nós estaremos, neste momento, tendo a saída das crianças, que são os cirurgias. As crianças, a alegria deles aqui. Vão estar participando do culto infantil, onde estarão também aprendendo numa linguagem infantil, o que Deus pode fazer para cada um deles, e já fez por cada um de nós. Então, Samanta vai estar olhando, vamos, pelas crianças. Podemos. Podemos. ensinar esses pequenos nos teus caminhos, ó Pai. Fica conosco, nos usa como instrumentos valorosos, ó Pai, que através da nossa vida, venha o Senhor falar com eles, ó Pai. São essas versões que eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe cada um das crianças, que estarão descendo para o culto infantil. Dando sequência, nós vamos passar para o momento de intercessão. Então, convido aqueles irmãos que tenham um agradecimento, algum pedido de oração, para que possam...